Esses são os últimos, Maria. Se o que tiver escrito nesses livros for verdade, muitas pessoas vão ser presas e julgadas. Como? E foi? Como que eles estão vivos ainda? Ai, a Ana me explicou isso. Foi um tal de Mengele. Na época, ele criou um antídoto contra o Tifo. E nesse antídoto, ele criou um remédio contra o envelhecimento. E alguns nazistas, eu não sei como, conseguiram tomar esse remédio. E aí, gente? Onde vocês estão? Oi, Ana. Eu tava explicando pra Maria como que esses nazistas estão vivos ainda. Verdade. Ninguém sabia disso até hoje. O que acontece é que o mundo tá cheio desses criminosos secundários. Pessoas que continuam adorando Hitler. Mas a gente vai prender esses nazistas. Eu tenho medo. Hoje de manhã, eles jogaram um pijama queimado na minha casa. Eu tenho medo. Maria, vai dar tudo certo. Tá. Aliás, Júnior, você conseguiu o contato do Efraín Zuhoff pra mim? Consegui, Ana. Quem que é esse? Ele é o coordenador de investigações de crime e guerra de Jerusalém. Ele disse que existem centenas de pessoas que cometeram um crime durante o nazismo. E vocês deduziram que esses nazistas estão aqui? Quem é você? Eu sou admirador do seu trabalho, Ana Flor. Então, a caça aos nazistas já foi encerrada? O que você quer aqui? Eu? Não quero nada. E vocês? Almejam algo? Cuidado, dona Ana. Eu também sei onde você mora. Vamos sair daqui? Vamos. Quem é você? Sai daí, Júnior. Eu sou o que eu sou. Não pensem que foram justiça. Mais cedo ou mais tarde, a gente pega vocês. Veremos. Alô? Sim. Eles já saíram daqui. Uhum. Calma. Eu queria ter certeza. Olha. Pode ficar tranquilo. Porque amanhã eles vão ser nossos.